Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tava com muita saudade de gravar vídeo, faz um tempinho que eu não gravo porque a gente tá fazendo muita coisa Se você não me acompanha no Instagram, você provavelmente não tá sabendo que eu comecei a empreender Então eu tô muito feliz, tô vivendo essa vida maluca do empreendedorismo, eu tô muito feliz E eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre empreendedorismo Então eu até quero saber se vocês gostam disso, gostam desse tema, quero trazer mais conteúdos disso Mas hoje eu quero contar uma super novidade Bom, lá em julho a gente começou a empreender lançando canecas e canecas personalizadas Então desde julho a gente trabalha com essas canecas Agora em novembro nós lançamos os planners de 2021 e eu não poderia estar mais feliz, tô muito feliz Ficou lindo, ficou maravilhoso Então o vídeo é justamente pra mostrar esses planners, falar um pouquinho de empreendedorismo Contar um pouquinho do processo criativo E eu quero mostrar, quero mostrar aqui o nosso cantinho, mostrar um pouco dos planners Bom, então começando do começo, né, os planners é uma coisa que eu amo Desde que eu me conheço, assim, desde pequena sempre usei agenda, né Depois faz uns dois anos que eu uso o planner E agora pra 2021, né, eu amo papelaria, sempre foi meu sonho Então assim, a parte de canecas foi só o comecinho Porque a grande ideia mesmo é ter papelaria, ter papel, coisa de papel Enfim, aí eu comecei a ver fornecedor, ver, enfim, essas empresas que poderiam me ajudar a criar o planner Mas no paralelo eu tava fazendo pesquisas lá no Instagram, na Muratachi Store E lá eu descobri que vocês queriam ter um 2021 organizado, mas sem gastar muito dinheiro Quando a gente fala de preço, as pessoas respondiam cerca de, assim, 30, 50 reais, 80 reais no máximo E se você gosta muito de planner, assim como eu, você sabe que planner é um investimento mais caro, né Você paga aí uma média de 150 reais pra ter aquele planner, que é o caderninho maravilhoso Que esse aqui era o que eu queria mesmo mesmo fazer Aí vendo isso eu pensei, putz, não vai rolar Tipo assim, o investimento é alto, até vi pro fornecedor o investimento é alto E não é aquilo que o meu cliente tá procurando, né Então assim, pode ser que eu dê um tiro no pé, né E como estamos aí, né, nem 6 meses de empresa 7, 8, 9, 10, 11, 4 meses de empresa, né Eu vou começar com coisas simples Até porque, né, o nosso lema da Muratachi Store é criar coisas simples e extraordinárias Então o que eu posso fazer com pouco dinheiro Vender a um custo baixo, né, pras pessoas, um valor baixo pras pessoas Mas que vai ajudar a ter um 2021 organizado E aí nisso surgiram uns planners de bloquinho Que assim, é excelente Você consegue se organizar, ter o 2021 organizado Ele não é datado, então na verdade não precisa nem começar ano que vem Se você comprar, você já pode começar a usar E justamente ia ser o valor que as pessoas estavam pedindo A gente vai lançar, na verdade nós já lançamos, né, dois planners Um é o planner semanal, vou mostrar pra vocês E o outro é o planner diário Assim, em questão de valor, os dois juntos saem por R$50 Então assim, tá muito bom Estamos agora na fase de Orange Week, né A semana vai até domingo Dia tal aqui, que eu não sei de cabeça Vou colocar na edição Mas então até domingo vai estar com preço ainda mais em conta Então tá muito bom Bom, agora chega de suspense, vamos lá ver esses planners que estão muito lindos Tcharam! E esses são os planners, gente Eles são maravilhosos Deixa eu arrumar aqui a câmera pra vocês Bom, gente, então esse aqui é o planner semanal Ele ficou todo coloridão O que eu queria? Eu queria algo colorido Que estivesse dentro da nossa identidade Da nossa linguagem lá do Instagram e de toda a marca, né Então é algo simples, mas assim, colorido Com muita personalidade Mas sem ficar também algo enjoativo Afinal, isso aqui vai estar acompanhando vocês ao longo do ano todo Então pode ter, assim, cores muito pá Então tinha que ter um equilíbrio A gente chegou nessas cores, né O laranja, que não podia faltar Porque, enfim, faz parte da nossa marca E o azulzinho Então eu fiz questão de ter essas duas cores Tanto que elas estão presentes aqui em cima também Minha semana Então aqui tem os 12 meses E a ideia é você circular o mês que você está Aqui em cima vai de segunda a sexta E final de semana Que aqui você pode dividir da forma como você quiser Se quiser sábado aqui, domingo aqui Ou, enfim, faça a divisão que vocês quiserem Aqui é bem livre Gratidão da semana Que é algo que com certeza não pode faltar Esse nosso momento de reflexão, né Pelo que eu sou grato no meu dia, na minha semana E ele não é datado Ou seja, você vai colocar a data aqui em cima Tá vendo? Aqui do ladinho tem as prioridades Quanto menos prioridades, melhor é a sua semana Porque você consegue focar mais, né A to do list tem 12 tarefas aqui Pra você colocar e dar o check E aqui é um espaço livre de notes Onde você vai escrever as coisas, enfim Aqui no cantinho tem o nosso arroba E God bless you Fofinho Gente, o que eu gostei Além das cores que eu achei que ficou assim sensacional Eu gostei da gramatura disso aqui, gente A folha é 120 gramas Ou seja, é uma folha grossinha É perfeito pra gente escrever com aquelas canetinhas mais finas Sabe? Sem borrar, sem passar pro outro lado Vai ficar show Então ele é nesse formato bloco Onde você vai terminar essa semana Aí você tem a sua escolha, né Ou você destaca e joga fora Ou você destaca e vai guardando numa pastinha, né Eu vou guardando A ideia até, gente Eu quero comprar aquele clips Sabe? Um mais grande Um maior Mais grande não, né Um maior Um maior E aí eu vou prender aqui Pra não perder essas folhas E temos esse aqui, gente Esse aqui é o meu queridinho Vocês não estão entendendo Como eu amei o resultado desse aqui Esse aqui é o planner diário Ele, de tamanho, ele é menor Esse aqui é o formato A5 Esse aqui é o formato A4, tá? O A4 é o tamanho de uma folha sulfite E o A5 é metade de uma folha sulfite Tá vendo? Esse aqui tem muito de mim Questão de design Eu consegui estar mais presente aqui Então, por exemplo Essa letra aqui é minha Esse desenho da água é meu Até esses formatos aqui Fui eu que desenhei na mão mesmo, ó Depois passei pro computador Então, assim Eu tive mais participação nesse aqui Então eu tenho um carinho especial por ele, né E como que vai funcionar? A ideia é você usar o planner semanal Pra todos os dias Então, todos os dias você vai organizar a sua semana aqui E aquele dia que você tem muita coisa pra fazer Você vai colocar aqui, ó Planner diário Então, vai ter dias muito longos Que você não vai conseguir colocar nesse quadradinho aqui Então você vai passar pro seu planner diário E aqui, ó Você vai conseguir ter mais espaço, ó To do list Você vai escrever tudo que você tem pra fazer no dia Você vai anotar a data O humor Então aqui você pode pintar Você pode dar um check Fazer um x De como você tá se sentindo Aqui é um espaço pras notas E aqui, ó Eu deixo pra amanhã Tarefas que você pode fazer outro dia Aqui tá escrito Escolha fazer o bem Ficou muito fofo Essa letra aqui é minha E aqui, ó É o check da água Aqui serve tanto de lembrete Pra você beber água Quanto até de controle, né Como que eu vou fazer? Se a minha meta é beber dois litros de água Eu vou considerar cada copinho 500ml E vou dando check Toda vez que eu beber os 500ml, né Gente, esse é o bloquinho também Esse aqui são 50 folhas O planner semanal também são 50 folhas A diferença é que Essa folhinha aqui Ela é 90 gramas Mas ela é super boa também 90 gramas Só pra vocês entenderem É o papel comum mesmo, né De folha sulfite Esse aqui é 120 Que é um pouco mais grosso, tá E eles são lindos, gente E lá na Muratashi Store Tá tendo promoção dos dois juntos Que é o combo dos planners, tá Então vai ser ótimo A ideia realmente é você ter os dois Ah, um ponto muito importante Que aconteceu durante todo o processo de criação É que nós temos quatro clientes Assim, muito fofas Sempre estão participando Assim, comentando Respondendo as nossas enquetes Mandando mensagens, assim, espontaneamente E são quatro mulheres super fofas e queridas, né Que a gente já reconhece Assim, quando pipoca lá a mensagem Sabe que são elas E aí, durante esse período aqui De criação Processo criativo E aí eu finalizei o arquivo E aí eu lembrei delas E eu mandei pras quatro Esses arquivos Pedindo ideias Tipo assim Tá legal? Você acha que vai funcionar? Pro seu dia a dia funcionaria? Me dê mais ideias Pode me dar pitacos E foi muito legal Foi muito legal mesmo A gente recebeu muitos feedbacks bons Positivos E aí com o ok delas A gente fechou o arquivo E finalmente foi pra gráfica Foi pra produção Então assim Foi um trabalho em conjunto, sabe? Isso é muito legal É você fazer as coisas junto Com aquele que Com a pessoa que vai comprar, né? Que vai fazer parte lá Então foi muito bom Ter essa ajuda delas Gente, agora eu quero mostrar O meu quartinho Onde eu faço tudo acontecer Desde as canecas Até os planners Onde eu sento É meu escritório mesmo, né? Eu chamo de ateliê Então eu vou mostrar pra vocês Bem rapidinho Se vocês gostarem Quiserem muito Me peçam que eu gravo assim Detalhadamente Esse meu espaço Gente, então esse é meu cantinho Ele Sim, gente Eu sei É uma mega bagunça isso aqui, né? É muita coisa Mas eu juro Eu tento organizar Da melhor forma Mas é que é muita caixa, gente Não tem o que fazer Eu vou até mostrar pra vocês Esse cantinho aqui São caixas que ainda Tem que ser montadas, ó Tem mais aqui embaixo Mais caixas E aí as caixas que eu vou montando Eu deixo aqui no cantinho Aqui Essa daqui É a caixa que vai sair Pra morar taxa box Ou box porção dobrada O que que vem nessa Nesse box, né? Nessa caixona Vai vir Uma caneca E os dois planners E os brindes Ou box porção dobrada Que aí vem Dois planners de cada E duas canecas Aí vem tudo nessa caixona Essas caixas menorzinhas Aqui, ó Que não é tão pequena assim É pra caneca Lindo E aí o que que eu quero mostrar aqui Aqui tão as caixas dos planners Olha só que legal Essa caixa aqui, ó Já tá até vazia Que a gente vendeu Aqui é onde eu faço tudo acontecer Aqui eu deixo também anotado Coisas que eu tenho que fazer As pessoas que eu tenho que conversar Canecas personalizadas Que eu preciso fazer pras pessoas Esse cantinho aqui, ó É essa prateleira Eu acho tão linda Rosa, perfeito E aqui eu deixo É o nosso estoque, né? Das canecas Ó, essa caneca aqui A gente lançou No período de Orange Week Worthy and Loved Lindo, né? Lançamos também esse aqui, ó Um gole de coragem Aqui eu deixo sempre as coisas Nesse carrinho Esse carrinho já foi várias coisas, né? Agora ele serve também pra Nos ajudar aqui em organização Tem os adesivos Que a gente cola na caixa Os carimbos Ó, eu amo isso aqui, gente Esse aqui É o nosso card Aí eu faço cada cartinha à mão, ó Pra cada pessoa que compra Gente, e esse é meu cantinho Ele tá muito bagunçado Essas duas caixas ainda tem mais canecas É um super estoque que a gente tem que ter E a gente tem muito modelo, né? Quer ver? Eu vou mostrar um modelo Que eu acho muito lindo Esse aqui, ó De glitter Olha Essa caneta, gente Vocês não tão entendendo Maravilhoso, né? Então é isso, gente Gente, eu espero muito Que você tenha gostado De conhecer um pouco mais Tô muito feliz E é isso Eu quero trazer mais vídeos Mais conteúdo Sobre empreendedorismo Porque é um universo Assim, pra quem tá começando Não é muito fácil, sabe? É muito São muitos detalhes Então talvez Eu quero aqui De alguma forma ajudar Então me contem Se vocês gostaram Espero muito que você esteja feliz Por mim também Por essa nova fase Eu sei que tem gente Que me acompanha Há muitos anos Então vocês fazem parte, né? De toda a minha trajetória Desde a parte que eu tava Estudando vestibular Fiz faculdade Fiz estágio E agora eu tô aqui Empreendendo Então é muita coisa Que vocês já viram Acontecer comigo, né? E antes de terminar o vídeo Eu queria muito te convidar A entrar no nosso site, né? E vocês aproveitarem A Orange Week Se você estiver vendo Esse vídeo ainda, né? Nesse período aí De tempo Dessa semana Cheia de promoções E descontos Tem muita coisa Tem caneca também Em promoção Com desconto Muito bom E eu quero muito Muito, muito Muito Que vocês tenham Esses planners Na casa de vocês E no final do ano Ou começo do ano Não sei Ainda tem que ver Eu quero muito gravar um vídeo De como eu vou fazer A minha organização De 2021 Vai ser muito bom Muita gente me pede Sobre como organizar Sabe? A vida Muitas coisas Enfim Então tô preparando Esse vídeo também E vai ser com os planners, tá? Que é isso, gente Eu espero muito Que você tenha gostado Fica com Deus E até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau